Ó, eu acabei de postar esse vídeo aqui pra pegar todos os itens do Jorge Eza E o primeiro mapa que eu mostrei pra vocês não tá funcionando Deixa eu ver se a galera tá comentando aqui que não tá funcionando Mas, mano, eu não consigo, ó, não tá carregando Mas realmente está acontecendo isso aqui que não está carregando Então você vem aqui e tem outro mapa, beleza? Eu botei outro mapa que você vai pra esse mapa que eu tomei aqui, ó, beleza? Foi o RTC e o Roblox Leaks que me mandaram lá, beleza? Nesse mapa que é bastante simples, tem servidor VIP Você entra no seu servidor, você clica aqui em catálogo, beleza? O seu não vai estar desse jeito aqui, ó Mas você vai estar clicando na engrenagem O seu vai estar assim, ó, revelância Você vai estar clicando aqui e vai vir em atualizado, recente, beleza? É uma, duas, três, a terceira opção Clicou, você vai estar subindo Aqui você vai estar colocando o nome do Roblox, beleza? Colocou o nome do Roblox, você fecha aqui e vai estar recarregando E vai estar aparecendo os itens Pode ver que aqui ele está com o nome free, beleza? Você clica em cima dele e vai estar clicando em bui, beleza? No meu não vai porque eu já tenho, beleza? Você vai estar vindo aqui bui Vai estar vindo no óculos também e bui Aí vai estar vindo aqui também e bui E vai estar vindo aqui no chapéuzinho e vai estar clicando em bui também, beleza? São aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco Se eu não me engano são só esses cinco, beleza, mano? Colocou se você dá uma procuradinha aí Se tiver mais, beleza? Só que eu acho que são só esses aí, beleza? Deixa eu dar uma ideia no meu inventário aí aqui Que nem eu não lembro mais quantos itens que realmente é, beleza? Um, dois, três, quatro É, são só cinco Você faz isso aí, mano Vê no segundo mapa aqui Que no segundo está dando para estar pegando No outro lá não está carregando Então é isso aí, fiquem todos com Deus E fui!